Bom, chegou a hora de aproveitar a IUNI, a gente chegou hoje aqui, já vamos pegar o pôr do sol aqui na cidade de IUNI, lá no cemitério de trens. A gente vai aproveitar um horário legal onde poucas pessoas vão lá, na verdade, ali depois das 5 e poucas, 6 horas assim, dependendo aí com a claridade, é o melhor horário para ir, ou muito cedo, antes ali das, por volta das 8 horas da manhã. Porque é o horário que você vai encontrar todo o espaço lá, praticamente sem nenhum turista. Então a gente vai mostrar aqui agora o caminho até o cemitério de trens, e depois eu vou mostrar aí um pouquinho de umas imagens que a gente fez aérea, de drone, no finalzinho aí desse vídeo. Onde vai ter uma noção mais ou menos do que que tem lá, né? Então um espaço muito legal, muito bacana. Tem esculturas lá de metal também, né? Que representam ali os transformers, né? Tem o Bubble Bee, é bem legal. E é um passeio imperdível aqui em IUNI, na Bolívia. Vale bastante a pena. Não paga nada, é gratuito. É só chegar lá e estacionar o carro num lugarzinho lá. Qualquer carro chega de boa, né? Bem tranquilo aí. E aí a gente aproveita para mostrar mais um pouquinho aqui da cidade da IUNI, na Bolívia. E sobre o cemitério de trens, né? Ele fica localizado então nas barragens aqui do Altiplano Boliviano, e é um dos lugares mais icônicos e misteriosos da região. Esta coleção de trens e locomotivas enferrujadas conta a história da época em que a indústria ferroviária era uma parte vital da economia da Bolívia, especialmente durante o auge da mineração do país. O cemitério é uma lembrança tangível dos dias de glória da ferrovia boliviana. No final do século XIX e início do século XX, a Bolívia estava prosperando com a produção de minérios, como o estanho, por exemplo, que eram transportados através das extensas redes ferroviárias para serem exportados para o mundo. Os trens eram o coração pulsante da economia, conectando as áreas de mineração às cidades e aos portos. No entanto, com as mudanças dinâmicas, econômicas e o declínico da indústria mineral, estes trens foram deixados para trás, formando o que é agora o conhecido cemitério de trens de IUNI. Ao chegar ao cemitério, você é recebido por uma paisagem surreal de trens e locomotivas abandonadas, muitos dos quais permaneceram semi-enterrados na areia e na terra. A ferrugem, a pintura descascada e os sinais visíveis de desgaste ao longo do tempo acrescentam uma aura de nostalgia e decadência ao local. O silêncio predominante, interrompido apenas pelos sons da natureza e as rajadas de vento, e venta muito, contribui para a atmosfera quase mágica e desoladora do lugar. O cemitério de trens é uma atração turística popular, atraindo viajantes, fotógrafos e entusiastas da história ferroviária de todo o mundo. O contraste entre os trens enferrujados e o cenário espetacular do alto plano com as suas vastas extensões de céu azul e o salar de IUNI ao fundo, cria oportunidades fotográficas únicas. Capturar a interação entre a natureza e a decadência humana é um dos apelos do local. O cemitério fica a uma curta distância da cidade de IUNI, mais ou menos 3 quilômetros do centro, e é, portanto, relativamente fácil de acessar. Algumas excursões locais oferecem o passeio ao cemitério, juntamente com as visitas ao salar e outras atrações da região. É essencial lembrar que o cemitério de trens é mais do que apenas um cenário fotográfico. Esses trens contam a história de catástrofes e declínio econômico de uma era em que a Bolívia era um importante ator da indústria mineral global. Respeitar o local e a sua história é fundamental ao visitá-lo. Então, são algumas das informações aí que são interessantes sobre esse cemitério. E muito cuidado também ao visitar, as pessoas sobem, ou mesmo subir, várias locomotivas lá, abandonadas. Então, você sobe ali no locomotivo e tal. E muito cuidado, pessoal. Porque tem muito, para não correr nenhum tipo de acidente. É muito fácil isso acontecer. Às vezes você vai pular o vagão entre um e o outro. Eles, por estarem enferrujados, tem que se tomar um pouco de cuidado com relação a não se cortar, né? Para toda coisa de teto, nessas coisas assim. Então, tomar muito cuidado também. Então, às vezes você fica ali distraído, querendo fazer uma pose ideal para fazer uma foto e se desequilibra e cai. Pode ser bem fatal aí, essa questão. Mas é um lugar fantástico e muito legal. A gente teve esse belo final de dia, né? Depois de um dia de viagem aí, onde a gente saiu de Tupisa e ganhou uma altitude. E aí, agora, fomos contemplados aí com essa beleza de final de dia. Que proporcionou para a gente aí belas fotos. Algumas a gente já colocou no Instagram. A gente tem colocado aí, eu, o Luciano. A gente tem feito aí alguns posts no Instagram ainda. Mesmo aí, depois de ter passado a viagem, né? É muita foto, é muita coisa legal. Então, assim, a gente vai colocando em doses homeopáticas, fazendo boas lembranças, né? E aí, pessoal, aqui a gente já chega bem próximo. Lá, no fundo, já é possível ver ali algumas locomotivas paradas. Tá vendo? Aquela risco lá embaixo, lá. Já são algumas locomotivas. É triste, né? Saber que foi tudo abandonado. Enfim, assim como aqui no Brasil também, muito dessa parte ferroviária é deixada de lado, né? Aqui na Bolívia também acontece a mesma coisa. Então, aqui a gente estava chegando já no finalzinho, quando a galera começa a sair para ir embora. Então, ainda tinha alguns carros aqui, ó, parados, né? Fazendo ali alguns últimos registros. E a gente vai até mais à frente, aonde realmente o mapa, né? O Garmin estava mostrando para a gente aí, o Google Maps. Estava mostrando o melhor ponto, que é onde tem uma placa lá, bem, bem, bem legal lá, para fazer o registro do cemitério de trem aqui em Uni, na Bolívia. Então, se você está gostando desse vídeo, eu peço aí a colaboração. Você tem seguido a gente aí, os nossos vídeos, mas ainda não segue no canal. Aperta o sininho aí, para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Se você está chegando agora e quer conhecer um pouquinho da história da Bolívia, do Chile, da Argentina, ou outros lugares aí para onde a gente passa. Segue a gente aí, que vai ter alguns conteúdos sempre aí, tentando mostrar alguns detalhes sobre as nossas viagens. E aí, aqui agora a gente chega nessa placa e vamos deixar o carro aqui perto de um handle que estava parado aqui e vamos começar a explorar. E aí vai entrar aí os vídeos do drone aí, eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, onde a gente vai mostrar o Salah. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo Aventura. Um grande abraço, pessoal. 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 Um grande abraço, pessoal.